É, aqui é o Juninho e o Lorenzo. Gente, a gente tá jogando Roblox. Gente, eu vou criar uma série que o nome vai ser assim, vou criar um episódio que o nome vai ser Jogos de Juninho e o Lorenzo. É, Jogos de Juninho e o Lorenzo. E nessa série vai ter jogos, e eu já tô jogando o primeiro jogo da nossa série nova, que é o Roblox. Eu tô aqui no modo de parkour, gente, e tá bastante difícil, viu? Eu já passei alguns aqui, gente, ó. Gente, vai! Vai, 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 vai! Gente! 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 O que é isso, gente? Parkour mais difícil da minha vida. Gente! 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 Quase eu consigo, gente. Vou pausar aqui, tá, gente? Rapidinho. Gente! Gente! Eu já passei, mas foi fácil que eu passei. Agora vai ser difícil esse daqui, gente. Vai, personagem Juninho e o Lorenzo, vai! Conseguiu! Ei! Olha aí! Olha aí me empurrando, gente. Passei! Ai! Gente, eu passei, eu acho. Esse é difícil, gente. Não, gente, foi culpa minha que eu tinha passado. Eu tô perdido nessa série aqui, gente. Bom, gente, tá bastante difícil aí. Eu vou colocar, tipo, uma enquete aí embaixo do... Me segue no Instagram. Juninho e o... Juninho e o... Juninho e o arroba Lorenzo. 011. Gente, eu vou conseguir esse parque. O que é que vocês acharam dessa nova série que vai ter no canal? Deixa aí nos comentários, gente. O que vocês acharam? Vai ter Roblox, Craftsman, né? Como eu disse. Esse é o que é o mais difícil, gente. Esse daqui que eu fiz é o mais difícil, eu acho. Gente, tá muito difícil, ó. Gente, eu vou logo. Gente, eu fui inventar a moda de ir pulando. Agora, gente, agora é sério, eu vou pausar. Quando eu tiver quase lá na chegada eu vou. Gente, essa é a nova série que eu vou criar. Juninho e o Lorenzo Jogos. Juninho e o Lorenzo Games. Olha só, quando chega nessa parte aqui, eu vou perder, ó. Olha, viu, gente? Juninho e o Lorenzo Games, comente dessa nova série que vocês acharam, tá, gente? Craftsman. Roblox, PK-XD. Galera, essa parte eu sou freguês. Não é três vezes que eu vou ganhar? Gente! Não! Por um tri, gente. Por um tri eu não ganhei. Galerinha, depois de dois anos eu consegui, galera. Galera, é muito difícil. Deixa eu pausar aqui. Galera. Super difícil esse desafio. Não! No Juninho e o Lorenzo Games. Do canal Juninho e o Lorenzo. Galerinha. Agora eu vou conseguir. Galerinha. Gente. Gente. O que vocês acharam da nossa nova série de Juninho e o Lorenzo Games? Como eu disse que vai ter PK-XD, Roblox. E Roblox, galera. E Roblox foi a primeira série que nós gostaríamos de gravar no canal. A primeira série que a gente vai gravar no canal. O Lorenzo Games. Deu pra ver um cara caindo aí, gente. Pronto. Conseguimos. A gente não pode encostar nesse negócio amarelo, acho. Ixi, gente. Então eu sou muito ruim. Não, pode. Pode, mas eu sou muito ruim, gente. Sai daí, pai. Sai daí. Esse cara, gente. Vai, passa. Gente, não pode encostar nesse negócio amarelo? Não, não pode, gente. Uh! Tá, vou pausar aqui, gente. Voltei, gente. Nessa fase super difícil. Só esse fascisson que descobriu que não pode. Acho que ele veio e tentou e não conseguiu, né, gente? Gente, muito difícil. Gente, super difícil mesmo. Vou pro outro mais assustador da minha vida, gente. Até agora. Consegui. Não pode ficar no negócio vermelho, né? Quase. Ai, ai, ai. Galera. Consegui passar daquele nível lá. Só não tô conseguindo passar desse daqui, gente. Gente. Gente, consegui, gente. Julinho e o Valencia Games tá na área. Esse eu acho que eu não vou conseguir. Não. Gente, esse é super mais difícil. Gente, gente. Gente, gente. Gente. Gente, gente. Galera, gente. Tá muito difícil esse desafio, gente. Quando eu conseguir, eu volto. Galerinha. Ah, muito obrigado por assistir esse vídeo. Acho que eu não vou conseguir passar por esse aqui, gente. Então, de Roblox, eu acho que eu vou ter que jogar outro mod. Então, bora lá. Gente, eu não resisti no jogo. Não liguem pra música, tá, gente? Termina o jogo. Tá, gente. Deixa eu... Eita, gente. Acho que esse era... Esse daqui é o mais difícil que aquele, eu acho. Viu, gente? Gente, sério. Muito difícil, gente. O que é isso daí, gambol? O que é isso daí, gente? Gente, o que é isso daí? Eu pensava que era fácil. Gente, pelo visto, né? Juninho e o Lorenzo Games. Comente aí o que você achou sobre essa nova série que vai ter no canal. Já tá tendo. Tô aqui começando com o Roblox. Que eu achei um jogo muito legal. Eita, esse negócio me atrapalhou, mas eu consegui. Gente, muito obrigado pelos 140 inscritos. Tá, gente? Só que só sei dizer que esse desafio, gente, tá muito legal. Muito insano. Muito difícil, ao mesmo tempo. Do Gumball, gente. Do Gumball é no final só. Dá pra ver. Dá pra ver ele. Não, não dá pra ver ele. Só sei dizer que tá... Esse desafio tá bastante estranho. Voltei, galerinha. Já consegui passar por aquele. Agora eu vou tentar passar por essas bolas. Gente, eu acho esse desafio completamente irado. Difícil, ao mesmo tempo. Galera. Galera. Ai, quase eu caio, gente. Gente. Gente, eu sabia que isso ia acontecer, gente. Gente, geralmente. Eu acho que eu tô quase pra desistir, gente. Porque, gente, só tem desafio estranho e difícil. Eu nunca achei que eu ia ter que ficar pulando umas bolas. Pra poder escapar, gente. Pra poder cumprir um desafio. Será que eu... Não, não pode, né, gente. Não pode. Eu tava achando em coisar aqui. Gente, esse desafio é completamente louco. Louco. Um desafio louco. Não, gente. O que é isso? Sério? Oito minutos. Vou pausar aqui, gente. Galera, eu já passei por tudo aquilo lá atrás. Só que agora o desafio ficou mais complicado do que eu pensava. Só que agora eu acho que tá ficando fácil. Ai, não, tá. Foi só eu falar, gente. Que é isso, né? Foi só o Juninho falar. Vou começar daqui, ó. Ah, não. Eu já passei daquilo, né? Agora chegou a hora do parco verdadeiro, eu acho. Porque é aquele, gente. Ficar pulando em bola. Que é isso, gente. Olha só. Olha aí, perdi de novo. E, galera, eu já entrei no complicado aqui, ó. Olha só, gente. O que você achou da série? Roblox? Eu tô aqui, galera, jogando Roblox. O que você achou da nossa nova série? Jogos. Juninho e Lorenzo Jogos. Galera, esse é o último desafio que eu vou ouvir, já. Tem que pular nas pedras. Isso aqui fica me atrapalhando se eu pulasse na hora errada, gente. Vou morrer. Já morri, galera. Tá muito estranho esse desafio, então eu já vou. É, gente, se eu não passei nem desse primeiro, né? Eu não vou passar, provavelmente, do segundo. Esse coisa tá querendo me atrapalhar. Então, gente, eu vou tentar pela última vez. Vai logo, gente. Gente, comente aí, tá? Uma nova série, Juninho e Lorenzo Games. Acho que depois vai ser Craftsman. Depois pode comentar aí, tá? PKXD. Eu vou fazer uma enquete aí nos comentários. Ou talvez no meu Instagram. Segue lá. Juninho e o Lorenzo 0... Juninho e... Juninho e o arroba Lorenzo 011. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado da nova série do canal. E tchau, galera.